rapaziada olha o bicho que tá no meu carro ou não olha olha esse menino que você tá pensando que tá fazendo aí você batia você batia cara rapaziada é o seguinte mano Thiago Reis tá inclusive esse farol tá mais branquinho que esse porque porque esse aqui é novinho quem quebrou eu lembro ele mano é o seguinte rapaziada o Thiago tá louco para andar no meu 350z eu falei que ele não consegue nem dar ré né Reza mano eu falei corre lá eu falei corre lá eu falei eu falei de Libos rapaziada eu tô pegando essa câmera aqui nesse exato momento agora e gravando para vocês se eu não conseguir dar ré eu não ando é se você conseguir dar ré você anda eu falei duas umas 10 aí uma não dá ré mano vai 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 eu acho que tem abaixo de você passar um pouquinho de calor nossa mas já ficar nervoso ó liga o carro pé na embreagem rapaz do céu como é que troca de morro viu é muito duro é por isso que eu tô falando tá vendo aqui dando freio deu senão você vai tem um botão aqui tem que apertar isso aquele ali ó ó ignição é não a ignição não a ignição não não vai funcionar aqui ó é isso é esse botão um Zé rá para mim que desligou tudo agora você apertou o botão que desligou tudo a geral Alice aperta em roda aí a arraia olha ligou o carro mas nesse carro é muito difícil gente eu juro na brincadeira não e aí a ó ó ó ó ó ó ó ó ó deixa o bicho esquentado aceleramos não tá vendo aí pronto já esquentou não rapaziada esse carro é difícil e eu vou mostrar tudinho para vocês agora a dificuldade desse carro para fazer ligar e andar e aí ó a barriga só foi fechar pegou bem barra da barriga do mundo só me ensinar como é que tá aí ó a ré você joga tudo para lá e puxa para trás para lá e para trás é e aí quer ver quer ver e fiz a tudo lembrar foi entrou é entrou vai só tem nove tentativa você tá indo para frente só tem oito tentativa agora eu dei 10 e vamos ver vamos para esse carro tá frio gente esse carro aqui é muito difícil mano é muito difícil eu juro rapaziada nossa viado ficou muito bonito ficou massa né nego ó tudo pra cá não tá na ré tudo tudo mesmo é duro vai vai isso vai 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 não agora fica aí o Thiago não o Thiago ele vai querer o Thiago vou falar uma coisa para você ó é só ré é doideira é difícil né difícil mano porque eu vou falar para você embreagem deixa eu mostrar o carro para você antes você queria dar uma volta você é mancada é você quer que eu mostro que ele faz aquele barulhão do lado é difícil mano não segura aí hoje em não deixa engatar não né segura aí vai aí mano ele chupa a mata ó ó ó escutou escutou como é que brinca ó 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 Olha Palmeira, viu só? Prendeu? Tá até fogo na aqui Não, vai ter que pôr o pneu cravoso Já tá muito forte, mano Quero ver isso na rua, hein? Eu tenho medo, eu tenho medo Eu sou o calhão Entra aí Entra, vai lá, entra com ele Não, não, aqui não Vai lá, aqui tá bom Pra você sentir a pressão Você é louco Quase levou a beira embora Ô, você não quer achar em oito daqui, por favor? Nossa, você não tá ligado como eu tô com medo Tá com medo? Tô Tá um saci Ó Agora chega Não tem coisa de filme não, né? Tentendo Tentendo é violão Aê Tá bom, tá bom, tá bom Tentendo é um fogão É um fogão brabo Ah não Acho que o escapamento deve estar falhado Esse fogão na rua é perigoso Você é louco Você é louco Parece que eu ouvi você fazendo um store Eu vou falar aqui Passando uma rotatória No store não, foi no vídeo Eu não vou mais fazer na rua Eu só quis fazer na rua Para o povo Para o povo Para o povo Cuidado A gente vai assim Cheguei Cheguei Acabou o pé da embreagem Acabou o pé da embreagem Tá bom Esse carro eu vou falar para você É bonito demais Você vai ter que montar um para você também Eu não monto nada Ah, ó Ó O seu pai O seu pai O seu pai Tá bom Acertou o carro Legal, né Agora Você vai andar Só porque você está de ré Olha ele Olha o gato Tinha um gato dentro Tinha um gato aqui embaixo Tem um gato aqui embaixo, né, Léo Ele vai sair aqui, ó Não desça, ré Força Ó Quero brincar com o carro Mas eu não sei se eu vou para a rua Acho que eu vou fazer um burnout Vai lá então Pô, tira os carros daí, ó Sei lá Tira os carros daí Tira os carros daí Olha lá O homem é doido mesmo Ah, não Fim subindo não É, subindo Ó De logo ele vem igual um saci Vai lá no passageiro Vai lá no passageiro Vai lá no passageiro Vai lá no passageiro Não, não, aqui não Eu quero na rua Quero sentir adrenalina na rua Ah, ele quer na rua, Léo E quem vai mostrar pra você Meu bagulho tá massa, rapaz Viado, vai que enfim Esse carro, pra quem não sabe, tá há 6 anos parado É Vai tempo que eu não vejo esse carro Fica 5 dias nele na mão, hein O bagulho é massa, véi Nossa, Léo do céu E agora Você vai andar na rua Você vai ver, mano É um carro muito, muito massa É um carro pra você Mano Você andar de madrugada É, é Mano, é um carro, ó Fala pra você, dá ré Estacionar É horrível Ir pra frente Pra trás Calor de passar dentro Mano, calor Meu Deus, tô suando Que ali é tudo quente Não, mano, você conseguiu me deixar de queixo caído Eu não achava que o bagulho era tão... Ficou perfeito Não, ficou perfeito E tipo, ó, de verdade É, mano, a estética esse bagulhozão Ficou muito massa E o mais legal é que ele é legalizado pra rua Ah, mano Ele é pra rua Tá tudo certinho pra rua Você não pode fazer adrift na rua, tá ligado? Não pode Mas de madrugada ninguém estiver vendo também Olha, eu vou falar pra você Tem risco pra pessoa, né? Tem risco pra pessoa Eu não tenho coragem de montar um carro desse É caro, hein? Mas se você quiser 300 mil Não, eu falei isso no meu vídeo Um milhão, você pode dar que ele não leva O cara pode dar meio milhão, 800 mil, um milhão e não vende o carro Não vende Não, porque é fácil O cara chega pensando que tem dinheiro que gosta, mano É, ó E quer pegar o sonho dos outros e levar embora E eu pegar a E30 naquele carrinho seu ali Eu dava... Eu dava caminhonete Caçaveiro Nossa Você é louco, sério Você não cobra nem a mecânica dele, Marcio Não cobra nem a carcaça do bicho É só pra escutar, só É Mas se quiser comprar uma E30 com esse motor aí Só no motor e pra fazer as peças Ih, mas sem no carro Nossa, esse carro é... Não, é porque se comprou barato na época ainda Esse carro hoje... Original, mano Sem nada Sem o motor Sem os mecânicos Vixe Maria Já é 300 mil Eu também acho que mesmo se o cara te oferecesse um... Eu não venderia É, não vende, mano Que carro é esse? Tá doido? É muito massa, velho Quem gravou? Quem gravou? Eu gravou? Já tá no Instagram já? Tá liberado? Tá liberado de postar? Não, joga no meu peito Joga na minha No dele tá liberado Eu te marco Eu te marco Eu te marco Eu te marco Uma observação só, né? Eu fui mandar o vídeo pro Léo Apareceu esse... Olha o fone aqui, ó O palmito africano O que será que é? Ô, Buto E quem tá com o celular na mão aberto? Você que é o palmito africano? Não É o pai, é o bravo Preto fosco Então é isso, rapaziada Mano, esse aqui então foi a parte 2, mano Deu mostrando o meu 350Z pros meus amigos Tem que passar pro Renato É É, vai ter a parte 3 ainda É porque tá de... Gente, é aqui, mano Não coloca muita gasolina não Deixa só um golinho Só deixa um golinho, né? Rapaziada, tá um pouco difícil, mano De mostrar o carro pra todo mundo Que se acaso tem muita gente agora O que? Aaaaah Vamos ver se tem gasolina Uia! Eu não sabia disso Ele é tudo... Mano, ele... Olha o tanque dele onde que é Nossa, tem cash tank Tem tudo Tá não, tá Ficabando É, falta um dedinho pra acabar Deixa a ver que eu vou lá bater pra você Não precisa não Boca, eu quero deixar você andar Porque o Boca, ele tem um carro Um... Um J... Um J... Você tem um J, né? Um J ou dois? O Boca anda muito devagar, entendeu? Aaaaah Aí ferve É, aí ferve Eu peguei o... O GTR do Renato Levei na oficina Foi a 30 por hora, mano E quebrou Pra não bater? Não, foi outra vez que quebrou Mas não foi que quebrou Foi o sensor O sensor escapou E falaram que quebrou Mas só tinha escapado Entendi Bruno, que vai querer dar uma voltinha um dia também? Um dia se você deixar E estiver num lugar que não tenha nenhuma quina Nem ônibus, viu? Nem ônibus Ó, de verdade mesmo Gente, eu vou deixar vocês andar Mas eu vou ter que pegar um de cada vez, mano Porque... Pô, deixa eu falar Todo mundo junto, assim, é... É muito trabalho esse carro aqui Competição demais É, não, fala pra você Ah, então, mano Muita gente perguntou isso aí Eu não iria Não, eu iria Mano, juro Eu iria, mas eu tenho que estar com um patrocínio muito bom, mano Marcas boas que me paguem bem Porque, mano... Então, marcas aí entre com tudo caro É, porque é muito caro, mano Gastei mó nota pra fazer o carro Ó, imagina você aí, mano Mó nota que você gasta aí Você trabalha pra caramba Monta um carro Chega um chevette Toma na porta E... Ele vai falar bem assim, ó Valeu, cada um paga isso aí Valeu, tipo... Valeu, oxi, tá louco? Tá maluco? Quer levar um... Vale sorte Vale sorte Aí, ó... Chama Porque se você tiver os patrocinadores que acontecer aí Você tem dinheiro pra arrumar Tá ligado? Você arruma, arruma os patrocinadores E vem com nós Onde você falou aquele dia Vem com a gente Vem com o nosso planeta Vem com o nosso planeta Vem com o nosso planeta Então é isso, gente Mostrei o 350z pros meninos Gostou? Do bicho? Top Nem viu, né? Nem vi o que ele viu, né? Ô, mostra o... O vídeo pra ele, ó... Ah, não, eu vou assistir o vídeo depois Não, aí tá... É bem preguiçoso mesmo, hein Ó, não, qual que é o título desse vídeo? Cê viu, bravo Consegui deixar meu amigo de queixo caído? Ó, acho que sim, hein Gostou, bebê? Vai pro Drift já Já, já Massa Era de filme, né? Gostou? Eu acho que cê... Nunca viu um negócio desse, minha amiga Nunca viu? De vez em quando Alugar o autônomo É, eu quero treinar É eu, Aluco, pra você deixar dar uma volta Ah... Ah... Você gostou, Nenê? Gostei, mano Cê tá ligado com esse carro aqui Eu vou deixar a cena de andar Você acha que eu quero bater o seu carro? É Se eu te bater, eu vou ter que arrancar do que eu tenho Pra poder te pagar Então eu não quero bater Entendeu? Entendi Eu vou andar Isso significa que cê não vai andar Vou Ué, cê não quer pra... Ah, eu vou vim assim, daquela rotatorinha Nem ferrando Ô, o que? Tá louco, Tim Não, você nem vai ver Ó, eu acho que andar na rua de boinha eu deixo É, eu também acho É, só pra você acelerar e ouvir o... Você quer andar agora? Cê deixa? Não Você quer começar a chover? É, vamos dizer que estiver bem sol, Léo É, bem de boa Tá, gente, mas beleza Gostou? Tamo junto Gostou mesmo? Tamo junto Então é isso Gente, valeu, mano Quem viu... Ô, Julinho, já tinha visto, Fih? Do jeito que ficou o bichão? Ah, cê só deu na oficina Eu também, né, Zé Ruela Eu só via na oficina Ó, já fecha os vidros, guarda O bagulho tá começando a chover Te convido a um dia, assim, ó Acordar num domingo cedo, assim Ligar pra mim Boquinha Tô levando a Kenny Tô levando a Kenny Vou na garagem aí Vou passar uma carninha Vamos dar um talento nos carros Amanhã Curtiu uns... Vamos agora, vamos agora Amanhã é domingo, cê quer agora? Eu tô com você Então vamos Nossa, eu vou muito Ó isso Gente, então é isso Ô, sabe o que a gente podia começar a fazer? Asfaltar tudo essa grama aí, ó E fazer uma pista aqui dentro de casa Ô, sabe o que a gente pode fazer? Vim de lá Emendar num asfalto aqui Num asfalto aqui Fazer um oito ali E volta pra cá Esse meio fio aqui, ó Esse meio fio aqui Fazer um asfaltinho Que dá pra subir aqui no drift, ó Já entra aqui no drift, né Já faz uma volta Faz um oito E volta descendo Já puxa ele de mão Aquele onde tá aquele... Aquelas dentro Oito, sei lá Dá pra fazer um oito lá Ô, e na hora que vai descendo? Dá um medo, né, queripa Vai pegar em bala Uma velocidade No ano que vem eu quero andar Oxe, amanhã já Ah, é? É segunda hoje, esqueci Oxe, você tá no catar não Eu tô indo buscar minha mala E você tá no catar não, vi Então é isso, gente Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like, mano A parte dois, meus amigos É no carro Que... O Thiago e o Renato Tava lá no catar e ainda Vou fazer um mostrando Específico pro Renato Porque o Renato vai entender Do que eu tô falando Vocês gostaram, gente? Gostou do carro, mano? De verdade? É, eu falei que o pai era bom Mas eu não tinha carro Pra mostrar pra vocês O pai era bom, mas sou eu É bom Gostou o pai do meu carro? Amei Da hora, filho Olha, vai fazer Olha, olha, olha Olha Esse carro aqui, ó Tá beirando mais ou menos o seu Só que o meu é 2006 Vamos ver É, mano Esse carro é caro É quase tipo esse Você venderia seu carro? É tipo isso Olha, tá É 4x4? É? Olha Olha Ele patinou a frente Que legal Massa, mano Rapaziadinha Olha só quem chegou Mano, eu acho que essa aqui Vai ser a parte dois Vou mostrar meus amigos Mais que tem amigo agora Porque a primeira vez Não tinha ninguém Mano, agora é o seguinte, gente O Renan sabe que a primeira vez Que foi mostrar meus amigos Que o Renan soltou E agora já tá Mano, filé E agora já tá chovendo Um pouquinho, gente Vou mostrar pra vocês O jeito que tá Estão preparados? Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Eu morro Pode Vem, vem comigo, Renan Tá, tá Ó Mano, vocês não vê De jeito nenhum Bravo Ah, você vai dar um rolê aqui É, eu vou dar um rolê Você vai dar um rolê aqui Ah, uau Depois deixa eu dirigir? Só outro dia Brincadeira Não queria nem fazer Olha Imagina nós com uma nave dessa Vendo com o rolê Os outros não entendem de nada Tá louco Vai, vai Tô aqui chamada Carro de louquinha Olha o trem, olha o trem Olha o trem Ó Ó Coloca lá no cantinho lá Tô, cuidado Cuidado do trem Tô C numero Tô Tu, 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 tu Ó, o bagulho é forte É Tá sem gasolina Tô acelerando Tá apalhando, você viu? É melhor guardar, né? Acabou o freio. Olha o Julinho. Olha o outro. Tirou a porracha. Tirou a porracha. Sem gasolina mano. Eu to subindo e o carro ta uma falhadeira. Graças a Deus. Nossa mano, mas na descida tava pegando gasolina. Tava dando certo. Ainda bem que a bolinha de carro. Ainda bem. Tô acelerando. Vamos mandar o pistão pro ar. Mas é isso gente. Vocês gostaram desse vídeo? Gostou a 350Z? Pra abrir a bicha. Gostaram? Gostei. Aqui é um pouco mais fácil né? Então, nós tava pensando em colocar... Não, nós tava pensando em montar né? Com uma pista. Nossa. Eita. Ó o Teco. Ó o Teco. Ó o Teco. Ó o louco Teco. Mano, nós voltando da pista. A gente vai montar uma pista aqui. Cês vão ver mano. Descendo assim né Boca. Subindo aqui nós vamos fazer uma rampinha. Nossa. Aqui nós vamos fazer um oito. Vai ficar filé. Vai fazer descendo de novo. Daqui a pouco vai até começar a fazer umas batalhas de drift aqui dentro de casa. Então é isso gente. Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. Valeu, falou aí. Fui. Tchau. 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 Tchau.